E olha só, vocês sabem que eu adoro de paixão dividir as novidades que acontecem aqui na nossa região. E hoje eu estou tendo a grata surpresa de receber aqui uma das nossas convidadas, uma amiga, vizinha, moradora aqui da nossa comunidade também, que está trazendo, eu diria, uma novidade que vai agradar a todas nós. Mas quem vai explicar é a própria Leia Ramos. Vamos aplaudir. Leia, seja bem-vinda. A Leia Ramos, ela está trazendo, ela sentiu uma necessidade de trazer um presente aqui para a nossa comunidade. E aí você e seu marido resolveram trazer a Sofiste Casa. Conta para a gente. Então, meninas, primeiro, boa tarde, Nica. É um prazer estar aqui com vocês e apresentar essa novidade aqui na região. Como ela bem disse, nós somos moradores aqui da região há algum tempo. E sentimos a necessidade de trazer para cá essa novidade que é a Sofiste Casa. Sofiste Casa é uma loja onde você vai encontrar tudo para a sua casa. Com sofisticação, é claro, que a gente merece. É o canto da gente, o lugar onde a gente para para descansar, receber amigos. E nós trouxemos com muito carinho isso para cá, para a região de Santana de Parnaíba, Alphaville. E queremos oferecer para vocês tudo para o seu lar. Então, lá você vai encontrar produtos de cama, mesa e banho, de 200 até 600 fios. E além de tudo, nós temos, além disso, nós temos também a decoração, uma linha de decoração com vasos, enfeites, coisas, mimos para a nossa casa que a gente gosta de enfeitar. Então, nós trouxemos tudo isso para acrescentar a nossa região. E assim, eletrodomésticos, aqueles bem sofisticados, diferentes também tem? Nós temos uma linha de eletrodomésticos sofisticado, que a gente gosta de ter em casa para facilitar a nossa vida. A mulherada de hoje está trabalhando durante a semana e, às vezes, quando quer fazer um agrado para os amigos, você pode preparar um jantar ou alguma coisa especial e usar um eletrodoméstico mais sofisticado, bacana. E faz parte também da decoração, né? Como você disse, é gostoso você. Todo mundo tem a sua agenda, a sua vida bem agitada. Então, quanto mais nós pudermos contar com facilitadores, né, na nossa cozinha, na nossa casa, melhora a nossa qualidade de vida, porque a gente vai ter mais tempo para oferecer o melhor para a nossa família, para os nossos amigos. E é tão bom, né, você receber. Mas, assim, um grande estilo. É prazeroso quando você oferece, você sabe, que enche os olhos de quem está participando. Nossa, que lindo, né, que você tem os acessórios, você tem umas coisas bárbaras aí. É verdade, isso é um diferencial na nossa cozinha, é bom a gente receber alguém em casa que admira aquilo que a gente tem e você pode realmente receber as pessoas com muito carinho dentro da sua casa. A loja é muito confortável, porque realmente ela é ampla, enorme e assim, eu te convido, faça um passeio gostoso, porque você vai estar passeando por essa, exatamente na avenida onde nós estamos aqui, indo em direção ao Centro Histórico, só que não atravesse a ponte do lado esquerdo. Siga à direita, não é isso? Siga em direção à Fazendinha. São cinco quilômetros pra frente, então, assim, é fácil, você não pega trânsito, hoje a gente quer se livrar do trânsito e eu tenho certeza que quem for nos visitar vai, assim, adorar, porque é uma opção de primeira. E a gente merece realmente este presente, esse mimo, esse carinho com a nossa casa, não é verdade? Vamos aplaudir, quero agradecer e parabenizar Leia Ramos, que está nos trazendo a Sofisticasa. Faça uma visita, você vai se encantar. Sucesso, minha querida. Obrigada, Anika, obrigada. E nós esperamos todos vocês lá pra nos visitar e conhecer a loja.